Música Segunda Copa Londrina Futebol Sub-17 O Londrina usando os jogadores Sub-15 e Sub-16 Já que o time principal está disputando o Paranaense Sub-17 Contra o Rolândia Esporte Clube E aí agora rolando no estádio VGD Chegando o recorde Juninho Boa jogada, linha de fundo Olha o cruzamento Miller Passa lutado Tem escanteio o rec Lá pela direita, levantamento Mateus Gol Mateus de cabeça Cobrança de escanteio Apareceu no meio da zaga, Mateus É gol do Rolândia Esporte Clube o rec Wesley O Wesley invadiu o arco e derrubado É pênalti Maulinho, derrubou ali o Wesley, confira ali no nosso tiratema Marca da Cal E é o Wesley que vai para a cobrança E é o Wesley que vai para a cobrança Para a bola, batendo é gol 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 do Valdrina Aí chegando o Alessandro lá pelo lado direito Olha o cruzamento Tales Gol Tales Finalzinho de jogo é o gol da virada do Tubarãozinho Alessandro Closso E Tales De chapa 2 a 1 Para o time do Londrina Caiu Pereira Pinto, final do jogo Vitória do Tubarãozinho 2 O Lens Esporte Clube 1 1